E aí galera, beleza? Um aviso bem rápido pra vocês. Galera, a Growth tem os suplementos com o melhor custo-benefício do mercado. Como os produtos vêm direto da fábrica, não tem como ser mais barato que isso. Na verdade, tem. Utilizando o meu cupom BB100, você ainda ganha mais desconto. E ajuda muito mesmo o meu canal, galera. De verdade, assim vocês permitem que o meu canal continue. Então é isso, tamo junto e bora pro vídeo. Ah não, mano, eu tô limpo mesmo. Check this out. Olha isso, olha isso. Isso é uma qualidade, mano. Isso é uma qualidade, né? Mas que porra é essa? Eles vão ter o 5º place award, em 2002. Ramon, roca! Glória a Deus. Glória a Deus. Oi, galera. Olá. Como é? Espera. Nós estamos do Brasil. Oi, pessoal. Como é? Olá. Prazer em conhecê-los. Prazer em conhecê-los. Tino. 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 desempenho dele, ele faz expressões de tristeza caracterizado principalmente pelo ao 15 juntamente com ao 1 mais 4, então depressor de canto dos lábios juntamente com o corrugador de supercílios e o elevator da região interior do músculo frontal, faz essa expressão de tristeza várias vezes já no começo ali dando a resposta dele, inclusive ele faz várias manipulações corais e o ato de ficar manipulando os lábios está associado à tentativa de concomoções, quando a gente tem raiva em excesso ou até mesmo tristeza em excesso, tentamos comprimir os lábios de forma que eu acabei de comer um cu Mano, tem demência? Música 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 Quando eu olho o cara grande vai falar o que? Esse cara não faz nada da vida, esse cara é burro, esse cara não estuda, esse cara não trabalha, é vagabundo, ele vive para isso, não. Ele vive de acordo com as premissas que aquele determinado esporte ele termina. Enquanto você está em casa bebendo, eu estou em casa estudando. Enquanto você está em casa dormindo, eu estou na academia treinando. Enquanto você está comendo a pizza, eu estou descansando, porque amanhã vai ser um dia mais difícil. Se Deus quiser, vai ser mais difícil. Porque se for mais difícil, vai ser porque eu venci mais fácil. Vai ser porque eu fiquei melhor. O que eles perguntam para ele? Não é o que ele come, não é o que ele treina, não é o que ele treina, não é o que ele faz. O que você está tomando? O fisiculturismo é você treinar quando você não aguenta. É você fazer dieta quando você está com fome e é fazer mais dieta ainda porque você está com fome. É você fazer uma repetição a mais quando você não aguentava fazer a repetição anterior. Eu estudei em colégio bacana, eu não ganhei carro quando eu tive 18 anos. Mandei de busão. Quando eu fui fazer faculdade, ou eu fazia uma faculdade de medicina pública ou eu não fazia. certas coisas na vida, você tem que ignorar o que as pessoas falam e você vai e faz. Eu sei que se um dia eu deixar de fazer qualquer uma das coisas grandes que eu sempre desejei fazer, esse dia vai começar pelo dia que eu desisti de fazer uma repetição a mais. Obrigado. 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 Tá sentindo bem? Acabei de comer o cu.